Agora, ansiedade mesmo foi a de um empresário brasileiro que levou a família para ser vacinada nos Estados Unidos. Ele gastou, é o turismo da vacina, né? 450 mil reais. Você conhece esse empresário, André? Não, Paulo, não conheço, até porque o nome dele não foi divulgado, embora dizem que é um empresário da construção civil, né? Mas achei meio que exagerado ele fazer isso, ele até não tem muita idade, nem a esposa, as filhas, levou os genros também, passou uma temporada no México para fazer a quarentena e depois foi ser imunizado nos Estados Unidos. Muitas pessoas, hoje participei de uma reunião de manhã com um empresário que disse que também já está procurando para ir aos Estados Unidos tomar a sua vacina. Eu, como falei, Paulo, eu vejo desnecessário sobre isso, eu acredito que a gente tem que ter, sim, o nosso distanciamento, manter o uso da máscara, manter os cuidados necessários, mas vejo como uma forma de exagero, principalmente, Paulo, porque esse valor gasto por ele daria para comprar algumas doses aí que poderia beneficiar não só a família dele, mas também ali as pessoas que prestam serviço para ele, as pessoas da empresa dele, eu acho um pouco de desnecessário e um pouco de egoísmo fazer esse tipo de coisa. Logicamente que o dinheiro é dele, ele faz o que ele bem entende, o que ele quiser, né? Mas eu vejo um pouco de ansiedade demais para poder tomar uma atitude como essa. Agora, Pavão, nós temos um comentarista aqui, o Rodrigo Marçaioli, que tem muita informação de bastidor, não é que ele seja fofoqueiro, veja bem, tem muitas fontes, tem muitas fontes. Tem muita informação de bastidor, sabe de tudo o que acontece, às vezes não consegue segurar, né? Mas não é que ele é fofoqueiro. Será que ele sabe quem foi esse empresário? Ou pelo menos de que cidade é esse empresário, Pavão? Você dá quantos minutos para ele obter essa informação? Mas olha, Paulo, eu concordo com o André, e a gente já comentou isso até fora das câmeras. É assim, é lamentável, ao mesmo tempo que aquela coisa, o dinheiro é do cidadão, ele faz o que ele quiser. Fica 14 dias, ele colabora com o turismo, né? Porque ele ficou 14 dias no México. Porque tem que ter a quarentena, né? Isso, e, enfim... Por isso que gastou tanto, né? É, sabe, é aquela tal história, num país tão desigual como o Brasil, enquanto a gente pede alimento para dar de comer a quem está literalmente morrendo de fome, a gente vê um empresário gastar quase meio milhão para vacinar. Ele, de acordo com a reportagem, 60 anos, a mulher 57, dois filhos, um de 27 e um de 35. Beleza. Foram lá, se vacinaram, estão felizes, estão felizes. A gente já sabe, aquele filme, 2012, que era do calendário maia, que todo mundo... A gente viu o filme ali. Os pobres ficaram e quem entrou na nova arca de Noé eram só os ricos. Essa desigualdade que é o problema. A realidade é que pegou a gente, os roteiristas da realidade é que pegaram a gente de surpresa. Porque, na verdade, nós estamos sufocando o planeta Terra, estamos acabando com os recursos. E aí, pouco importa amanhã se você vai ter dinheiro ou não. Você vai ter que sair do planeta. E não vai ser para todo mundo. Então, as pessoas ou se conscientizam que precisam, independente de quanto tem na carteira, fazer o seu trabalho, parar de fazer a destruição do planeta, ou então todo mundo vai morrer abraçado, rico e pobre. E aí, vai ser aquela coisa. Enquanto os pobres tomam uma cervejinha gelada, os ricos ficam desesperados. Assim vai ser o fim do mundo. Agora, veja, André, você acrescentou uma informação que eu não sabia. O empresário levou os genros para serem vacinados nos Estados Unidos também. E a sogra, ele levou também? Você sabe ou não? Mandou para a Rússia. Não, a sogra acho que já tinha sido vacinada pela idade, Paulo. Ele levou os genros, marido das duas filhas dele aí, porque eu acho que as filhas falaram que sem o marido não iam, então ele resolveu levar os genros juntos para serem vacinados. E aí